Canal Rian Mix C10, a referência em CDs ao vivo no Pará. Entrada! O DJ, o DJ, o DJ, que tem o DNA do rock doido na veia, chegou. Classificado pelo vulgo de responsa. Responsa! Ou responsa. Ele conquistou e conquista a todos por onde passar. Surgiu no meio dos roques favelados. E com o passar do tempo, conseguiu seu espaço no mundo das aparelhagens. Agora é pedrada. Pedrada! Ei, filho. Tu tá na pedra. Vem pra cá, meu DJ responsa. Vem pra cá, Cleucinho. Vem reverberar na pedra mais preciosa do mundo. Agora. E quem tá solteiro, joga a mãozinha pra cima, que eu quero ver. Bora, Cleucinho! Você tá jogando a principal. Orienta no bonde. Tu vai escutar os... Bora começar tudo, mano! E quem tá solteiro, vai jogando a mão pra cima. Joga, 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 joga. Bora começar! Júp! Tambor de cento, tambor de cento, tambor de cento e cinquenta, cantando na direção. Quem não, quem não é, eu se esconde. Quer peitar o nosso bonde. Bora, calcinho, começando tudo! Trapa do PQD, no ataque quebrando tudo. Já que quer peitar... Bora quebrar tudo, hoje é só ideu aí. E o marado já na barra, que os mandado vai cair. O mandado vai cair. Mas pra começar o bagulho, eu queria saber quem tem uma amiga rapariga, dá um grito! Solta os pitibus! É rock doida, cê, da... Sol dos pitipo todinho, pitipo brabo de raça anda sempre trajadinho Colômbia, Colômbia, Corolla, Colômbia Sol dos pitipo, sol dos pitipo, corolla Pitipo brabo de raça anda sempre trajadinho Fora vai classinho, começando, eu quero ver, vai, vai Mas tá sentindo do banquinho, e a mulher que tá solteira Joga, 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 joga pro Corolla Fora só então, é começando tudo, não Aponta pra tua amiga que é Maria Gasolina E fala que o Kaique chegou A saquinha E a mulher que tá solteira, joga a mão pra cima E vai mexendo nesse bundão, vai mexendo nesse bundão Desce até no chão e a mulher que tá solteira Joga a mãozinha pra cima, joga a mãozinha pra cima E o caro vem assim E vai jogando a mãozinha pra cima Quem sabe cantar sim, moleque Coisas da vida Tá pra cima, já tu vem Coisas da vida É rock doido Olha o nosso poderoso Leandrão também tá pra lhe doidando Se tá mais bandida, vai sentando, eu quero ver Se tá mais bandida Sinta, mas tem que sentar assim Sinta pro clacinho do jeitinho É desse jeito Eu vou pro baile da galera Te vejo no baile, já chego saando Do jeito que você gosta Eu te deixei citada, te levo no vento, te faço a proposta Eu quero ouvir, vai, vai Toma, 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 toma Eu quero ouvir, vem, eu tô Toma, 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 toma De quatro Toma, 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 toma De quatro Para que ela siga, para cemano, dominando tudo, mano E assim vai Quem nunca vai casar, dá um grito Quem sabe canta bem alto a senhora Sal, sal, sal Fala a senhora Mas se compre o Manu Caralho E o Manu O meu parceiro Denis também do Guaraná O nosso vereador Fruncinado também Você veio dizendo eu mudei Todo esse tempo juro eu passei Pensando em nós E se eu te aceitar de novo eu vou sofrer E se eu passar o meu parceiro Jailson O meu parceiro Braga também O Ticinho Fora general Eu te juro não deu Sal, sal, sal Vitinha dos pescados de pichuna Valeu Manu Quero ver Já já tu vai levar e vai muito fogo Viu Manu Quero ver Toma pedra Você me feriu Será que acabou? Já fiz saudade de mim Fingi que me esqueceu Mas sei, seu coração ainda é meu E quem tem amigo, viado, pode cantar bem alto E quem tá solteiro, joga a mãozinha pra cima E tá ali na palma da mão Só quem tá solteiro, só quem é sincero Canta bem alto Rupi Carumelo Nós dois Onde é que eu fui, mas que eu sofri O nosso poderoso, Carrique Monteiro, também representando Para meu gerente Para Luciano Você foi meu primeiro erro E você? Tentei te ligar Você não quis me atender Eu só queria te falar Quem sabe canta bem alto aí E se você quiser voltar É... Apesar dos nossos planos E de tudo que vivemos Sinto muito mais que bom Olha o meu parceiro Olha o meu parceiro Ingrid de Moa Também já tá pra ali Valeu, meu preto Rodriguinho do Palio Responsa O meu parceiro DJ de Elcio Também de Arai Já tá pra ali O meu parceiro Maurício Promotei Olha o Samu E também o homem da Achea Multimaga Matheusinho do Corte O meu barbeiro oficial Ele é... O poderoso É o que, mano? Olha o meu parceiro Olha o coração Faz a pedra O meu parceiro Vitor Maria Jornal e Deu Valeu, Vintinho Tamo junto, meu preto Toda galera também Do varejo O meu parceiro Raísso Mendes O bondinho O meu parceiro Deixei de subir no fronteira Pra curtir o Rubensson Desculpa, meu amor Se alguma vez Te fiz sofrer Foi loucura da paixão Foi amor na contramão A sua estupidez Já não te deixa ver O meu parceiro Alex Na machada também De Fernandes Belo Ele que tava curtindo O Rubensson por lá E daqui a pouquinho Vai ter muito fogo Viu, pai Rubi Com a família High-tech Doidando tudo Galera de coração E quem será? Porque eu não vou deixar E quem? Quem será? E quem? Me diga quem será Quem será? Me diga quem será Diz pra ele do perigo Que ele cai Onde procurar Manda H-47 Manda H-47 Manda H-47 Tem uma caixa Pra lembrar E fala aí Que nenhum anjo Pra me ajudar Será que já me é? O meu parceiro Clem Pelo disse assim Se mancar Olha o meu parceiro Cabeçou também Da JZ Pescados O homem de Nova Unida Fala aí Fale agora Por favor Fale agora Eu preciso Só saber Eu preciso Saber isso aqui Pega a pedra Pega a pedra E os caras Esse rubi É muita onda Esse rubi É desviado Os caras doidos Vai com a pedra E raspa ela Do teu lado E raspa ela Do teu lado E raspa ela Do teu lado Esse rubi É muita onda Esse rubi É desviado Os caras doidos Vai com a pedra E raspa ela Do teu lado E a mulher Que tá solteira Joga a mãoziga Pra cima Quem tem uma amiga Recalcada Dá um grito Assim ó Me botou na mão Eu não quero Arruma mais confusão Só quero ver A tiranha de curtida O que ela é Vai vai Safada Quer dar pra mim Safada Bandida Quer dar pra mim Ser amiga da minha mina Então para de falar Que ele é seu Marido dos outros Não é presente de Deus E tu vai tomar Assim vai Não viga essa vadiga O Gustavo fala pra tu Não viga essa vadiga Que a gente fala pra tu Quero que Assim ó E hoje vai Olha o meu parceiro Jair Renanzinho Também empresário Ele já tá na hora Também O meu parceiro Nivão O Zinho Também já tá pra mim O meu parceiro Nildo Daço da Cante Falou Didi Amaury Vai me mamar Me mamar Me mamar O Frustinei Também curtindo Rubensão Ele no abanho Do classinho Valeu mano O Light Bora classinho Vai Até as manhas Até o dia É rock doido Vai Senta Relaxa Com esse sorriso Incompete 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 Vai 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 Olha o grande Dá um 5x7 O papai do ano Bora ver Só acabou Segui Canta senhor Sempre que faço Uma maconha Eu vou falar pra vocês Me deu uma amnésia Esqueci Que eu te manguei Isso que se for da porra toda Eu vou tacar em toda você Vou tacar em toda você Vou tacar em toda você Isso que se for da porra toda Eu vou tacar em toda você Vou tacar em toda você Isso é o caralho Eu sou mais a minha 20 anos de tradição E tem o Passat O Baral também Vitória de missão Ela fala que eu não presto Que eu gosto de cachorrado Que a minha vida é putaria Que eu não vou mudar por nada Só que ontem eu tava em casa E ela fala que eu não tava Porra nenhuma Tu tava dando pedrada Pedrada Porra nenhuma Tu tava na rua Eu vou tacar em toda você Disse O meu parceiro Gabrielzinho Homem da pop que tem o Qual é o carro dele mesmo? Porra nenhuma Tu tava na rua Não, não, não Não, não Não, não Felipe Cruz também JP Cruz Daniel também Lá da capital Tá aí doidando A senhora É se eu fiz pra ela Que é viciada em Peru Para a classinha É se eu fiz pra ela Que é viciada em Peru Piranha viciada em Peru Aniversário falso Do Marcelo Tridão Piranha viciada em Peru Vai lá bater o periquinho O mano vai te devorar Os mano vai te devorar O bora vai classinha O bora começando Faz como é que é Faz como é que faz É assim moleque Poxa é rock doido Vinha de ação Bora cheirar Bora virar o caralho Vai sentar gostosinho Senta com força Senta no macete Felopila Eu gosto Essa treva é assim Parecia até pensar Que tá porra Que o bagulho Vindoidou Parecia até pensar Que o pacote Pro meu parceiro Cabeçou também J.C. Pescados Tramonida Saca com o rabo Saca com o carinho Saca com o rabo Saca com o carinho Saca com o rabo Fora começando tudo Ela fez bons e de fechinha Olha a curta Uma dança foda Ela fez bons e de fechinha Olha a curta Vem como é que ela vai Vai sentar na vaga Vai sentar na vaga Vai sentar na vaga Saca, 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 saca do rabo DJ's Manipo Poxa, saca, 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 saca do rabo Saca com o carinho Acabou a bunda Tone no beat Nem me citarem Não confundam Eu fui a loop, eu fui a loop, eu fui a loop Na voz A Luma Sala apaga tudo aí Hoje reacendi a chama Aqui no meu coração Saí sozinha pelas ruas Pra lembrar do que passou Ouvindo aquela música Que fala de amor Que fala de amor Fala de amor Eu vou duas horas e duas vezes Que não tenho mais você Sabe que cada segundo Perde o meu coração Falou pra todos meus amigos Que contigo sonhei Contigo sonhei Quem sobe canta aí vai! Pra ver seu amor Vou te buscar bandida! Canal Viam Mix C10 A referência em CDs ao vivo no Pará Olha que doido! Não sei se ainda sinto mesmo Para Cláudio! Agora eu movei Não sei se te quero O meu parceiro Maurício Bromão Do Db lá do Esquinabá Sinto o meu parceiro DJ D'Also Paranailson É difícil mas não vou desistir Esse amor que ainda tem Olha o meu parceiro Leonardo da Discórdia Ele já tá no banho Valeu mano! Eu já não sei Se ainda pensa em mim Se pensa em mim Não sei se ainda não sei Se ainda pensa em mim Não sei se ainda não sei Se ainda não sei Se ainda não sei Mas hoje eu estou aqui Para cuidar de ti Deixa pra eu parar que eu Sabe e canta aí Vai seu Se não soubesse que era a última vez Tinha te beijado mais do que uma vez Tinha te abraçado Tinha te sentindo mais Como se fosse a última vez A última vez assim Essa aqui é aquela mulher Que lutou pro namoro dar certo Mas ele queria saber só de rock E ela veio pro Rubim Pra mostrar que é moleca doida também Cuta aí O meu parceiro já vinha da fã Também o Luciano do Sano lá Não consigo esquecer Nossa última vez Foi real Juro que não sonhei Tô correndo ao passado pra buscar Quem sabe canta a senhora Eu lembro Eu tô falando aqui de você Nossas vezes eu senti viajar E o Leandrão Ficou pra trás Na hora de passar no quebra-mola Eu tô sabendo Eu lembro De cada segundo e querer Me queria saber O Marcelo também O Alessandro Malzão O Guilherme também Guilherme pra toque Ele já tá na área japonesa Da Marambaia também Já tá na área Bateu da baixada Tá curtindo Tá curtindo Já isso o Playboy também Dá nome da fera aqui no Rubizão Ele tá aqui do meu ladinho esquerdo Canta bandido Eu quero ver Que você já saiba Tem água com lembranças Os momentos nossos Estão dentro de mim Eu só te liguei porque doeu em mim Essa saudade que sinto aqui Eu não aguento aceitar Olha o meu bacana Olha o meu bacana na siga Eu também a morena Lá dos campeões Aquele sentimento O mundo de momento Não levou nada Só atrapalhou Nossa história chegou ao fim Quem sabe canta bem alto Ainda tem o seu nome em mim Escrito numa tatuagem de amor E nela tá o que? Escrito numa tatuagem de amor E junto Onde está? Vai mundo também de açaí Tem um bebezinho O homem da baixada E doidão E o seu nome em mim Também tem o seu nome em mim Escrito numa tatuagem de amor O Fabiano Oliveira Jovem para a massa Caralho do caçado Aqui de açaí tem uma Fora classe Agora, agora Agora, agora Agora é pedrada Pedrada Ei filho Tu tá na pedra Pedraja Fora meu rubi Poderoso Rubi Rubi Bora começar Olha o DJ Kelsinho Chegando na pureza Olha o rubi light Aqui em açaí tela Fora free boy Olha o DJ Kelsinho Chegando na pureza Joga a bolsiga Joga a bolsiga Joga a bolsiga Joga Do estado do Pará Três Dois Dois Um Um Fogo Lá vai Lá vai Lá vai Fogo Joga a bolsiga Joga a bolsiga Pedra e mete Pega a pedra e mete Picha Pega a pedra e mete Rubi 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 Bora meu rubi Tô solteiro, tô doidão 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 Quem é besta pra mulher Tô alto, alto, levanta a mão Quem é besta pra mulher Pra mulher Pra mulher Eu vou pra ousadia Eu vou pra testada Porque, porque Hoje eu quero trair A minha namorada E talha só pedra não quero ver Vá 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 Canta bem alta, só em teu ar Lá vai fogo Que jeito a lá tá ligado? O BaratinhoAN da Chica личo baby Galera da segunda porra Galera da segunda porra Galera da segunda porta Eu também quero Dá pra cintura Bora sim, moleque Amores Amores que matam Amores que ferem Amores que dão Ah, que doido Vou entender Que o que? E eu? Será que pode? Pode Pode me prender Pelo que vou fazer Mas tudo bem Se tudo está você Será que não? Não Voz é pitbull com picadilha de ladrão Voz é pitbull com picadilha de ladrão Se tá com fuma maconha Eu vou falar pra vocês Me deu uma amnésia Esqueci que eu tinha uma ex Se for da porra toda Eu vou tacar toda Vou sair toda Vou sair toda Taca da macia E doido Você tá meio chanadão e ela gosta disso Olha é do vale o mano Rodriguinho Bora Rodriguinho detonando Eu quero ver Os bico tão se perguntando Quem é esse pavelado na pátula Que sempre passa aqui rompando É cinco no pente e aqui tá na mão E doido Já sabe bem qual é o plano Conforme nós gasto só vê mais dinheiro entrando É Ela se amarra no malandro E quer se exibir quando me vê se aproximando Quer doce? Quer doce? Pé de MT Quem precisa ser que quer sensação de poder Quem quer MT só quer MT Não sabe que a nova é doze horas de prazer Como é que é criado? Bora, bora, bate não Bora, vai pra cima e vai mostrando como é que é Faz como é que faz Para que o bagulho ficou doidão assim Diga os favor Quero ver É preço, moleque É a senhora Se eu pudesse Faz ele de Goremba Quero ver Essa tropa dos Raul Onde dos cartão clonados Moleque de vilha é só papo Faz ele de Goremba Olha o chapaquete do Rubi, mano Bora, Vanderson Esse é Milgras Esse moleque é foda Enjoado O cabelo tá reto Dispassado Fora de todo mundo Põe o brilho pra cima Eu vou de Felipe Pé Eu vou de Palmeiras Acostumado com flash Nilo, já pode vir trabalhar já, Danilo O meu parceiro Romulo do Emei O homem de Nista na área O meu parceiro Pajós também Do Gato Preto Galera de Fernando de Esbelo Tamo junto Fala aí, ó O cara difícil de ter Hoje eu ganhei numa noite Mostrei que a favela pode tá no topo Mas não tinha nada Mas vem do povo No topo Vale o mano, sai Mas já tá na área Essa é a multimarca Vale o matezinho do corte O barbeiro oficial do classinho Tá endoidando tudo E doida aí, ó E doida aí, ó E toma, 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 toma Caqueado, bora, bora Batidão, bora Pega, pega, pega aí, ó Olha o sapinho Parabéns, sapinho Para detonando Cadê meus pitbulls sem coleira Tão aí, então Cadê os pitbulls de raça Tão aí, então Eles tão de rock, Gustavo Eles tão me doidando assim, moleque Mas se eu soubesse que era a última vez Tinha te beijado mais do que uma vez Tinha te abraçado, mas tinha te sentido mais Como se fosse a última vez Amor, te arruma Vamos pra Atalaya 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 é o caralho Eu vou endoidar e açaí deu Atalaya é o caralho Eu já vou dali a pedrada Eu já vou dali a pedrada Atalaya é o caralho Eu já vou dali a pedrada Atenção meus alunos, não esqueçam Rodriguinho tá com sede, Gustavo E o da água Coração bandido Nunca vai ter dor Cláusinho vai Como sempre lançando a novidade Ela me perguntou Se sou trabalhador Mas logo viu a tatuagem Tem de produções O Bebacino já fica daqui também O Bebacino Luciano do celular Olha a visão certa no umbio Tem de produções Eu já vou dali a pedrada O Bebacino do celular Se brigar Os pit vão pegar Bora pit pegar Pega pit pegar Bora pit pegar Pega, pega Os pitbull já tão mil graus Seja um meridão do sal Os pitbull já tão mil graus Seja um meridão do sal Se quiser trocar nós troca Se quiser bater de frente Nós é pitbull eu quero ver Vitor Farias também mano Pela terceira vez curtindo o som Que ele tá maluco Quero isso que vai Tá tudo dominado Tá tudo dominado Tá tudo dominado Tá tudo dominado A cima, nigga, baby E quem tá solteiro vai jogando a mão pra cima e vai batendo na barbinha Só quem tá solteiro, só quem é sincero Quero ver Olha o pitbull na pista Olha o resto só na pista Olha o pitbull na pista Olha os cachorrões O cachorrão chegou O cachorrão chegou Embraçado pra caralho Pra fazer a mão Fudeu 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 Fumano e bebendo, bebendo e fumando Fumano e bebendo, é assim ó É הע! É conta da boa não é É conta da boa não é É eu não sei Eu sei, vi Rodrigues Bota na prisão, na prisão, na prisão Bota na prisão, na prisão Olha a pressão assim ó Não anivia, não anivia Vai pra cima, anivia Não anivia, vai pra cima, anivia Vamos tentar, vai atarnya Vamos tentar, vai na vida Vamos tentar, vai atAcima Foi pro baile muito louca, a fim de se envolver Só tem 17 anos e o que vai acontecer? Foi pro baile muito louca, a fim de se envolver O homem do subão tá aí, ó E botanela, eu quero ver bandido, vai, vai Bota, 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 bota Bota nela, senhor Rodriguinho Bora que já já tem o som do laje Alcaio doido Eu vivo triste quando eu vejo elas brigando É, vou bolar tão parar até do Com meu pastor do neguinho também O homem do janequim também já tá na área Eu copia as duas Velha guarda, valeu meu preço O Zé Figo da Tito Não, mônica, só tem essa O meu parceiro Luciano do celular Tá curtindo Quando o Cossinho tá tocando Olha o que a galera fala Quando o Cossinho tá tocando Olha o que a galera fala Ele é foda, ele é foda, ele é foda Ele é foda, ele é foda, ele é foda Ele é foda, senhor Vai Ai, 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 amor Vem DJ Classinho Sentimentos O Maia trabalha no sofrimento Só sabe mesmo quem passou lá dentro O meu parceiro Luiz também no Mercantil Vitória Ele compreendo o meu parceiro E disse também a galera do Mercantil Vitória Foi desatando e me deixou de boa E aqueles te abandonou Tem nada não Deus abençoou Quero bebar O mandador não perdeu paciência Falou demais na minha ausência Deixou pro trem, agora sustenta Tamo de volta Bora, Classinho Não quero mais nada O teu carinho é tudo o que eu procurar Luciano, ferido vice-prefeito Valeu, Luciano E por isso aqui estou no meu coração Eu sei que é difícil assumir o coração Rodriguinho Me ajuda, mano Eu sempre pensei E esqueci o amor Aquela dose, vai Eu me enganei E foi contigo que no final encontrei Este sentimento que eu nunca vivi com alguém Com alguém E a certeza vai Tenho certeza o amor foi feito pra mim Não vai duvidar Ninguém duvida Amor, escuta É só tu e eu Para sempre Tu e eu Aponta pro teu amigo que é besta pra mulher aí, vai Ele tá aí, tá aí Eu tô sabendo que ele banca Banca cerveja Banca cigarro Roupa pra ela vir pro Rubir E no final, outro que leva Mas ele falou pra ela assim, ó E o seu bebo mar Atravessa o polo norte de Chão O Isaac também tá cendo, Dê Esse é sacana lá de Cibê Ele, meu parceiro Chiquão também Vô me tá na área Roupando fronteira Valeu, mano Vai dar poderosa aqui Atravessa o polo norte de Chão Tinho, entro de céu, sumo o cão E o que? Ele era opção Faço uma salva Detonando Para aí, ó Olha nós aí Corações magoados Sofrendo outra vez Como é que tá teu coração, mulher? Fala pra ele, ó Cada um pro seu lado Agora somos ex Mais um E quem vai se render Em nome desse amor E fazer de conta que ninguém errou Bora cheirar, bora virar um Nada acabou Começando outra vez Passando a borracha Canta a senhora Já passou Remédio pra despedir Na cama Para o coração de mim Pra todo casal Mas empresário Macaxeira Sem mancada Sem mancada Aí os também Mecânico Pinto do Açaí O meu parceiro Gustavo Homem da Pesca Paixonados Que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com tempo perdido Fora detonando Menina do sorriso Que me encantou Seu olhar Cabelos longos Me penotizou Com risada Que me falaram Vai lá Que está baixando Também De Fernando de Espelho Já tá por ali Curtindo o Rubi Ele tá assim, ó Fala aí, ó Quando você pediu Pra terminar E o que? Você é uma cara, Caio Pedi dedo no olho Pra chorar E por dentro Marcelo do Scott Já saiu teu O poderoso Que eu sofri Feito maluco Por você E na madruga Não parava De ligar Fala a verdade Canta bem alto, mulher E você como é que tá? Eu tô bebendo É porque eu tô feliz Eu tô feliz Porque acabou nós dois E aproveitando Que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro E perguntar Não me depo Aí tu pergunta pra ela Só parada aqui, ó A gente não pode fugir Quando eu não dar mais certo Pai, sabe o que tu faz? É só tu pegar tuas coisas e vazar Pai, sabe o que? Pai, cara Tudo bem Vai ser melhor só Pai, cara Essa manchuga Não era só comigo Que você cheirava Foi tão difícil ter que receber Não tô na hora errada Eu pensando é bom, você pensando em madrugada E agora a gente não consegue dizer nada Talvez a gente se perdeu pelo caminho Mesmo do teu lado eu me sinto tão sozinho E agora a gente não consegue dizer nada Vai tu falar pra bandida assim ó Melhor eu ir e tchau Melhor o final Melhor assim E pra você também Melhor o final Melhor assim Pra quem acompanha o Rubinho, todo mundo sabe que eu vou falar agora, né pai? Como eu sempre falo Tem coisas que a gente não perde A gente se livra E eu sei que deve estar com ele agora Eu não vou te ligar nem procurar saber Fique à vontade O meu parceiro DJ Wally também já tá por aqui Valeu meu preto, tamo juntão Esse tempo era o sucesso Eu não vou te ligar nem procurar o meu parceiro DJ Wally também já tá por aqui Sem você Rubi Light Rubi Light Sempre inovando no mundo das aparelhagens Para fazer sua alegria É assim ó Vai 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 Ei Ô Ei Joga tudo pra cima, vai! Joga tudo pra cima, vai! O Matheusinho da Baixada também, o Alessandro Bausão, o Guilherme também pra toque, ele companhia do japonês também, e vizinho sem bancada, tá lá! Não abra sua boca pra falar de mim, vizinho que vai falar por aí, baixa a bola, aprende a amar o mar, tá viajando só porque me levou pra cama e da boca pra fora falou que me ama, por favor me deixe em paz, Pensa que pode fazer comigo o que faz mais outra, Bora lá, classinho! Olha a Laiana também, a Tarly, o meu parceiro Fábio também, olha a Fernando West, a galera do par! Eu te usei, te iludi, te enganei, o pior, do jeito que você fez, eu não gostei! Bora, classinho! Bora, classinho! Jira! Brilha, meu Rubinho! E você! Em você o tempo é longo O meu parceiro de início, também do Guaraná, o vereador, o profissional do... Olha o meu parceiro palico da distribuidora, os amigos! Você é dona dos meus sonhos Fique imaginando a tua boca dizendo assim Vem pra mim Mais vezes a atitude da mulher! Você parece criança Meu parceiro Gabriel Ziga, que bragança Ele do ladinho da sua poderosa Fala, meu prêmio! A vida continua, eu vou vencer Não esquece Olha a Dora também, meu parceiro Laurinho Dona S, toda a galera do Araí Vem doidão, não! Quando o ano estiver, a minha banda Fala pra ele, vai! Essa aqui é pra mulherada E vai mostrar pra ele que não precisa dele em 2023 Ela falou isso aqui, classinho! Pode jogar isso aí direto pra ele, vai! Eu vou ganhar seu frio demais quando você me deu fora Eu vou voltar por cima e hoje te mostrei Eu vou voltar por cima e cara Pensou o que? Pensou que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar Que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar Ah, 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 ah Vale o nido da geladeira, já tá na área Ele tá curtindo junto com o classinho Mas como é que é? Mas como é que faz? É assim, classinho! Eu vou revelar um segredo Que eu não contei pra ninguém Mas vou contar Edibaro do cosqueiro É o homem do coqueiro, vai! Eu vou espalhar Já faz um tempo que eu me entrei Baixarinho e Pimentel também, Donilo Silva Sexto ao pé Mas ainda não sei se posso nem O que você vai fazer? Fala aí! Eu vou fazer uma declaração Pra registrar o que passa no meu coração Olha o Tchum! Olha o Tchum! Tchum! Olha o Tchum! 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 Pedrada! Pega a tua pedra Ela vem na cavalgada Tota tatuada Puta mexicana Puta rara Puta mexicana Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Faixa cavalona, eu quero ver! Faixa cavalona Eu vou começar minha rima Eu tô é de bobeira Levanta a mão e grita A galera já sai e deu Muita onda aí, parceiro Eu faço amiga rima Bora, vai, classique Vai chegando na disciplina O bagulho é tá doido Tô rimando a noite inteira Levanta a mão e grita A mulher que tá solteira Muita onda aí, parceiro Porra e manda tá de lado Levanta a mão e grita Que tem amigo viado Voltei! Muito, muito bom dia, meu povo! Aqui no baile do Egito O mano vai te devorar O mano vai te devorar Ela jogou o rabão lá na selva Se lambuzou com um pote de mel Amassou tudo na tapa do homem E no reverso ela se tropeou Da Kenny Piguet! E vai lavar teu periquito O mano vai te devorar Os mano vai te devorar Andou na plancha Cuidado que o classe vai te pegar Andou na plancha O TG do barra tá esdoidando tudo Vai te pegar E o tubarão Chega no falcão Chega no erica Pai, 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 apaixonada Fala aí, ó Paixona não Porque aqui é só tubarão O rubi lá cita E o bagulho tá doido Paixona não Enquanto tu tá apaixonado, nós empurrando o montão Quero ver! Enquanto tu tá apaixonado, nós empurrando o montão Eu venho que te avisei, eu venho que te avisei Quem mandou essa paixão? Simancada do cavalo de pichona E pichona e doidando tudo Tu empinou? Ele pê, tipo de quadrão Ele pê, tu empinou Ele pê É rock doido Ele pê, tu empinou Gratiente dele bem Ele pê, foi na maga ali, viu pá? Ele pê, eu ainda aguento Tu empinou, ele pê Eu mando o velho, rapaz Ele pê, tu empinou Vai ser pai e avô, viu, Caio? Caramba, é beton, detona Que profissão maneira Toca, bebe whisky e pega várias solteiras O Curico também souberteiro Caramba, é... Peraí, também tá por ali doidando tudo Que profissão maneira Toca, bebe whisky e pega várias solteiras Caramba, é beton, detona Que profissão maneira Toca, bebe whisky e pega várias solteiras Tu empinou, ele pê Tu empinou, ele pê Tu empinou, ele pê Quem tem uma amiga pra pudir, ia dar um grito Aponta pra aquela tua amiga que te dá trabalho Aquela que tu tem que dar banho nela Senão ela fica toda suja mesmo Pode apontar pra ela e falar assim, mulher Ela falou que não ia beber As amigas em brazão não deu lá com vontade Em menos de uma hora ela já chutou o balde Toma, mas a bela tá no bair Toma, mas a bela tá no bair Toma, mas a bela tá no bair Ela tá no bair Parabéns Caramba, você tá dando a dança Fala assim lá Você é pra frente, pra frente Obrinho, cabeça, viril Toma, toma Você é pra frente, pra frente Obrinho, cabeça, viril Toma, toma Um, dois, três Pula, pula, pula Pula assim do rumbi Essa aqui aponta pro teu amigo como Tô sabendo que ele viajou, foi Eu conheci na Espanha na Copa do Mundo O Leandrão viajou com o Kaique, o que que aconteceu? Uma espanhola que não esqueço um segundo Essa vagabunda Como foi o sorriso? Olhei pra ela e sorri Ela me olhou e sorriu E disse que também ia torcer pro Brasil Bora cheirar, bora virar o caralho, mano Em meio a tantas pessoas no estádio lotado Eu gosto Eu fui ficando por ela tão apaixonado Aí o Caio foi fazer o pênalti, olha Enquanto o Zico fez um gol Errou Pra nossa seleção A Rodriguinho do Eu também goleou o meu coração Para de todo Essa é mais uma que vai te enganar, hein, mano Acertou E olha Olha quanto tempo a gente não Jair Superboy também O homem que tem a senha do Rubi E o cara que divulga o CD do Rubição O mundo inteiro, valeu, mano Valeu, Jair Superboy Ele tá aqui do latinho da caixa esquerda E sofrendo eu vou Olha quanto tempo a gente não se vê Vem meu amor, vem me dizer porquê Se você sabe que o dia todo aqui estou Esperando pra te amar e sofrendo eu vou Se ela tá sofrendo e tu fala pra ela, vai Eu já não posso mais viver assim Tudo é sem sentido, tudo é tão ruim Vem meu amor e deixa te falar Dessa louca paixão Eu quero ver tu pegar ela e dançar desse jeito Quem nunca vai casar, canta aí, vai Sei que ficou no seu quarto Eu lembro que eu estava inteiro Quanto existia em Islã Tô ligando agora só pra te avisar Que por seu amor eu não vou mais chorar A gente da Três Filmes também registrando todo hoje Aqui no Rubição Ai, mundo de açaí deu, agora bebê da bachada Galera do Conqueiro Bar E como foi que ela chegou na tua vida? Como um anjo Você apareceu na minha vida Como foi? Fala pra mim bem baixinho, vai Como um anjo É pleto de ternura e de paixão Tiaguinho de Abaité já tá na área, viu, Colocinho? Como um anjo Encanto e sedução, goste de aventura Hum, que loucura Cai, eu acho que eu deixei cair aqui no chão, tu sabe o que foi? Você desabora Eu tô procurando, vê se tu acha pra mim aí, mano Cadê Glucino? Cadê Beatriz? Com o olhar imocente, malice O caiu só te dá de mão É rock doido assim, Gustavo E quem tá solteiro, joga a mãoziga pra cima E bate na palma na mão Só quem tá solteiro, tem alguém do Flamengo hoje aí, tem E a galera do Begão, eu quero ver Fala Esse eu lembro da Dona Trindade Quando era na missa Lá na cabanagem É a missa pesadinha Cala é forte, faz mil léguas me cruzar Na batida de chicote, num galopeteira Mar, meu cavalo alazão Eu saíso, clarão da lua Rodriguinho, tá ali A tamanho da Buruá Eu sou cavaleira, sou mulher guerreira E madurina negra me dá uma tremedeira Uma suadeira que me faz arrepiar Uma louca de medeirão Caique Monteiro Fora de tudo A coroa mais enxuta do Brasil Ai, eu cheguei lá na cabanagem com o Marcelo Ele falou, Cláudio, siga, eu vou te falar Procheiro, procheiro Forra, bota 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 Pega logo, Tatrinha É o maior Forra, bota 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 Hoje é o dia do Judas, viu, pai? Ele é o maior É o maior, senhor! Tô aqui, Pepe Luinho Botequinho de espina Cerveja e pinga Depois de um dia inteiro De trabalho Já é fim de tarde Me bateu uma saudade Me bateu uma saudade Coqueiro Bar! Eu sei que eu não posso ligar Pra quem já me esqueceu Pra quem já me esqueceu Agora beber Um ou dois Dois pacotes Aqui pra galera Fica do daquela Lembrei Que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Fala aí! Vai eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, derrama, servo E que tem fé em Deus Dá um gritão aí! Sinto uma grande vontade de chorar Talvez se eu tivesse pensado um pouco mais Talvez hoje eu não estaria atrás De uma cela no pátio de um presídio Numa triste tarde de domingo É pó da mão Você não sabe É triste Mas sobreviver em paz É que tem que ser firme Vejo as fotos penduradas na parede De madrugada Quem deve Aqui treme Chora Sofre Pede pra não morrer Valei da cadeia Mataram ou morrer Eu agradeço pela visita Ainda tenho família Porra! É em Deus que ele é justo Irmão Nunca se esqueça Na guarda Guerreiro Levanta a cabeça Truta Onde estiver Seja lá Como for Tenha fé Porque até No lixão Nasce flor Pastores Ore por nós Pastor Lembra da gente No culto dessa noite Irmão Segue quente Admiro os crentes Dá licença aqui Mó função Mó tabela Rô Desculpa aí Eu me sinto As vezes Meio pai Seguro Que nem um vira lata Sem fé No futuro Vem alguém lá Quem é quem Quem será Meu pão Dá meu brinquedo De forar Baletão Porque os bico Que me vê Construtar na balada Tenta ver Quer saber De mim Não vê nada Porque a confiança Na mulher Ingrata Que te beija E te abraça Te rouba E te mata Desacreditar Nem pensar Só naquela Se uma mosca Tô Tô Tipo De porcento e saia Talarico Nunca fui É o seguinte Ando sato Pelo sato Como 10 e 10 é 20 Já pensou Todo isso Eu tô Com meu filho No sofá De vacino Desarmado Era aquilo Sem cumprir Sem chance Tem pra abrir a boca O tabu anjo A tropa avança Viu Eu só acredito No sorriso Das criança Da cor Só quem já viveu Entende De mim Mas hoje rende Seguindo a risca De sempre Obrigado Gabrielzinho Da pop Nossa Se tem Bora Ninguém Combinando Carna Minha Minha